E o presidente ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição e ser preso. Talvez por isso questione tanto. Roda o vídeo para a gente comentar. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Por favor, eu quero primeiro começar pelo ex-presidente Lula, que a Bíblia diz o seguinte, pelo fruto conhecereis a árvore. Você vê ali, uma reunião que o cara só fala em prender pessoas. O que ele sabe que a gente não sabe? Diz que daqui a um dia o dia do presidente Bolsonaro está contado, que o Bolsonaro já vai ser preso. E coisas terríveis, uma reunião daquela, as pessoas batendo no palco, delirando com a fala daquela. O fruto do ex-presidente Lula é só ódio, raiva, mágoa, rancor, aborto, liberação de droga. Diz que não pode ver jovens sendo presos porque roubou um celular. É só coisa que não presta para o Brasil. Fico triste de pessoas boas declararem apoio para uma pessoa dessa, que só fala o mal, só pensa o mal, só fez o mal para o Brasil. Foi o maior líder de corrupção dentro desse país. O mundo não conheceu alguém tão corrupto como esse Lula. E mesmo assim, ele atrai milhares de pessoas.